Crise na Netflix, será esse o começo do fim do maior streaming de vídeos do mundo? Eu sou o João Mariano e você está no canal Eodroid. No começo da semana, uma série de notícias explodiu sobre a Netflix, notícias bem negativas. Porque além do cancelamento de séries, também tem prejuízos nas assinaturas. E isso é muito mais que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já sabe, deixa o seu like e páginas na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações pra você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim, não perder nada do Eodroid. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomania faz isso pra você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com 5 reais de graça, na hora. Aproveita os cupons diários pra gastar como quiser nas principais lojas. Cupomania, o novo jeito de gastar, ganhando dinheiro. E aí, vale ou não a pena ainda estar assinando a Netflix? A gente vai falar dessas notícias e das possibilidades que resultaram esses acontecimentos na Netflix. Com o recorrecimento de todo mundo, as mensalidade de todos os planos da Netflix subiram e ficou muito caro manter esse e outros streamings ao mesmo tempo. A concorrência sempre existiu, mas a Netflix sempre foi a plataforma mais completa que entregava mais ao seu usuário. Por isso que ela é tão grande até hoje. E mesmo com a chegada da Disney Plus, HBO Max, uma que só vai na pena assinar pela Marvel e a outra que só vai na pena assinar pela DC. E mesmo assim, não foram capazes de encarar a variedade de conteúdo que tem a Netflix. E mesmo com o encerramento de várias séries famosas, cancelamento de coisas ruins e saia de alguns exclusivos como séries da Marvel, tipo Demolidor, ela sempre se manteve no topo. Mas a crise bateu e bateu forte na Netflix, com uma queda histórica de 200 mil assinantes em pouco tempo. Sim, 200 mil pessoas cancelaram a Netflix. Eles assinaram outros planos? Talvez sim, talvez não, a gente vai explicar pra você também. E um dos motivos, sim, foi o preço da mensalidade. Não tem como você sustentar uma mensalidade de 40, 50 e poucos reais apenas pra um streaming. Um apenas. Pois nesse valor, você assinaria facilmente dois ou três serviços de streaming numa boa. Com Amazon Prime, um Spotify, uma Apple TV. E sabe como essa notícia refletiu na empresa? Uma queda histórica nas ações da Netflix na Bolsa de Valores. Sim, as ações da Netflix perdeu valor na casa da moeda, velho. Perdeu muito dinheiro. E com a queda das ações, muita coisa começou a mudar de uma hora pra outra. Uma delas foi o cancelamento de várias séries que estavam em produções, corte nos orçamentos. É, e outro investimento que pode ser cortado é o financiamento de games. Pra você que esperava o deus da guerra no Netflix Game, esqueça. Até o Will Smith sofreu com isso. Mas esse cancelamento aqui foi por causa daquele, né? Tá ligado, né? Oscar, Cris. As ações caíram. E adivinha quem vai pagar o pato? A gente continua assinando. Uma das coisas, ações pra reduzir esse prejuízo que está sendo testado, acredite se quiser, taxa nas senhas compartilhadas. Isso mesmo, você que compartilha a sua senha com um amigo, com um vizinho, com quem seja, você será taxado. Porque eu uso a Netflix praticamente em todos os aparelhos daqui de casa. E isso tá sendo teste em até alguns países da América do Sul, e possivelmente isso será aprovado. Será que isso vai dar certo mesmo? Porque essa cobrança será feita tipo pelo IP. O seu IP, ele sabe quais são os seus equipamentos, os seus produtos, e sabe onde e quem está usando aquele serviço. Se você tá na casa de alguém e você, por vontade própria, compartilha a sua senha, você tá assistindo junto com uma pessoa, você também vai pagar a taxa? É isso que ela vai ter que explicar e organizar essa forma de cobrança. Eu estou numa casa, seja onde for, e estou dando acesso à minha conta. Eu mesmo coloquei minha senha, meu e-mail e todo mundo tá assistindo através de mim. Eu estou lá. Por isso que está sendo testado, está sendo estudado essa possibilidade. Pode ser que venha? Sim. Pode ser que dê tudo errado? Também. A gente torce pra isso, né? E esses aqui são dois dos possíveis vilões dessa cobrança. Esses são sites que oferecem um serviço de compartilhamento de senhas na qual você divide a mensalidade com outras pessoas. E no caso, possivelmente, uma conta vira cinco usuários. E daí vem a ideia da Netflix. Vou taxar todo mundo. E outra solução da empresa pra essa crise é planos mais baratos com anúncios. Sim, você escutou bem. Isso, possivelmente, é mais fácil ser aprovado do que a taxa nas senhas. Plano mais barato com anúncios na Netflix. Quem já faz meio que isso? O Amazon Prime. Mas ele anuncia coisas dele mesmo antes dos vídeos. E é bem bacana e não tem prejuízo nenhum pra sua experiência. O Amazon Prime é uns 10 reais, mais ou menos, e você ganha frete grátis em toda a Amazon, né? Lá na loja da Amazon. A Netflix vai oferecer isso? Não. Já imaginou Netflix e Mercado Livre? Netflix e Shopping, cara? Não, isso não vai acontecer. Vai oferecer um plano mais baixo com anúncios. Isso, possivelmente, será aprovado. Me cobra isso aí. De quanto seria esse plano? Vai ser pelo menos uns 10 reais. Porque concorre diretamente com a Amazon Prime, que é o estúdio e empresa que tem mais dinheiro pra concorrer com a Netflix. Então, batendo de frente, você poderia pegar muitos assinantes lá do Prime e trazer pra você. Agora, a gente pagar uma assinatura. Você já tá pagando pra não ver anúncio. Aí você paga uma assinatura barata. 10, 12, 15 reais. Pra ter anúncio no início, no meio e no fim do vídeo. Velho, é absurdo. Eu, eu, a minha pessoa não se incomoda a enviar anúncios no rodapé do aplicativo, do aplicativo lá da box. E nem antes do vídeo, do filme, do streaming. Eu só não quero ver no meio. No meio, velho, estraga totalmente a experiência. Eu mesmo não quero. Tá bom, eu confesso. Não tem só descer lá, não. É, além do HBO Max, que tem séries e filmes mais, vamos assim, diversificados, né? Com muito conteúdo de Harry Potter, Matrix, tem a Liga dos Campeões. Além de você assistir filmes e séries, você tem esporte. É isso, é pra esse ângulo que a Netflix tem que mirar. Agora, já pensou a Netflix com a Libertadores, velho? Véi? Hum, pensando bem, o combo Disney Plus e Stars Plus já tem a Libertadores e vários outros campeonatos. Hum. São nesses combos que a Netflix está se dando muito mal. E outra coisa que a Netflix poderia fazer era o aluguel de conteúdo, seja de filme, séries, documentário, mas alugar um conteúdo de terceiros pode estar adquirindo por um tempo e, assim, alugar aos seus assinantes. Ah, e aí, só que eu já dei várias possibilidades de salvação pra Netflix. Netflix, contrata mais aí. E pra essa queda enorme no cancelamento de assinaturas da Netflix, vai aqui três possíveis motivos disso tudo ter acontecido. O primeiro e mais lógico é o valor de 50 e poucos reais comparado na mensalidade mais top, né? 4K, 500 de tela. Mas a galera correu. A galera achou que não valeria a pena comprometer parte do seu orçamento, mesmo que seja 50 e poucos reais, ninguém salva a vida de ninguém. Isso pode comprometer, sim, a vida de uma pessoa. Então resolveram e cancelaram o serviço da Netflix. Outro possível motivo dos cancelamentos são o fim de produções, né? Como a gente sabe, a Casa de Papel também já encerrou seus trabalhos, outras séries foram canceladas, e por aí, sim, isso pode ocorrer cancelamentos. Um exemplo. Eu, eu assino o Disney Plus só pelas séries e filmes da Marvel. E só. Eu não quero muita coisa, eu só vejo Marvel, é sério. Se não tivesse o conteúdo Marvel ali, possivelmente eu e outras milhões de pessoas não estariam assinando esse serviço. O Prime que a gente também assina por aqui, eu digo a gente, que é eu e meu irmão, a gente resolveu assinar simplesmente pelo frete grátis que a Amazon dá, quando você é assinante da Amazon. Você também tem esse serviço de frete grátis, além de uma sua produção do Senhor dos Anéis que está sendo feita. Lá pra setembro, outubro, vai ser lançado, se eu não me engano. Então, a gente é apaixonado por Senhor dos Anéis, a gente resolveu assinar e ganhar esses outros benefícios dos serviços Amazon. E o Prime ainda conta com o combo, né, brasileirão ao vivo. E outro possível, e certamente um dos maiores motivos da galera ter largado tanto Netflix ou qualquer outro streaming, é a pirataria. Há muitos sites e aplicativos que oferecem o mesmo conteúdo, não com a mesma qualidade, com os mesmos recursos, mas oferecem um conteúdo, a galera é mais assim, basicona, só que assistir, cara. Só que assistir, se divertir, passar o tempo, descansar a mente e ver um bom conteúdo online. E se não der pra pagar, a galera vai sim procurar aplicativos, sites, programas que ofereçam esse conteúdo de graça. E isso sim, pode ter causado milhares de cancelamentos de assinatura, tanto Netflix como de qualquer outro serviço. O conteúdo é bom, é de qualidade, é diversificado, tem umas coisas ruins lá, mas é só não assistir. Eu acho que certamente não vai ter redução na mensalidade, ela vai preferir colocar um plano mais barato e ganhar dos dois lados, com você e com os anunciantes. Todas as informações vão ficar linkadas aqui embaixo, você comenta e a gente manda pra você a partir dos comentários. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, compartilha com os amigos que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau! E aí